Uma ótima terça-feira, o Tarobá Esporte está começando e como de costume a gente já dá largada com o esporte local, com o futebol, com o Londrina Esporte Clube. Tubarão que pela Série B do Campeonato Brasileiro está a três jogos sem vitória e tem sofrido na competição com desempenho, principalmente no Estádio do Café. O último fim de semana foi uma prova disso e depois do empate com o Ceará, o técnico e o capitão do leque falaram sobre o assunto. Quem ouve o técnico Cláudio Tencati falar isso... Faltou martelar mais e as chances que teve de fazer. Já sabe que o discurso traz um tema atual e não isolado. A declaração é do último fim de semana, mas reflete também o que faltou em muitos jogos do Londrina, principalmente aqueles realizados no Estádio do Café. Dos últimos três confrontos aqui, o Tubarão venceu apenas um. Foi contra o Joinville, que tinha dois jogadores a menos e ainda quase buscou o gol de empate. Nas outras partidas, teve derrota para o Goiás e no último fim de semana, empate diante do Ceará. Tropeços que fizeram a diferença. Por mais que esteja com os mesmos 39 pontos do quarto colocado Bahia, o leque caiu duas posições e agora é o sétimo da Série B. Por exemplo, nós não estamos indo para a terceira rodada sem vitória. Então, automaticamente, você deixar de pontuar em vitórias por três rodadas, acontece isso. É o próprio Ceará. Foi a nona rodada agora que o Ceará não vence. Então, para um time que tinha uma gordura, queimou toda a gordura. O Vasco aconteceu isso, agora reagiu de novo. Então, rapidamente, a gente precisa acumular pontos, somar pontos. Então, a gente reverter isso para vitórias. Por isso que nós queríamos, a qualquer custo, a vitória contra o Ceará. Porque a gente já sabia desse aperto. O campeonato tem demonstrado isso. Várias equipes. Você vê o CRB, perdeu dois jogos seguidos em casa. O Ceará acabou perdendo uma última rodada em casa. Então, é um campeonato muito difícil, onde as equipes com o mando de casa estão tendo uma dificuldade muito grande pela postura que as equipes acabam enfrentando e nos enfrentando. Então, isso demonstra a nossa competitividade fora também. O quanto é uma equipe fazer, é difícil fazer gol o nosso. E, lógico, você jogando dentro de casa, você tem que ir para cima, buscar o resultado o tempo todo. E faz com que a equipe adversária jogue por uma bola, uma bola parada. Às vezes, num vacilo, num posicionamento. Então, a dificuldade tem existido sempre. Não só nós, a equipe do Londrina, temos encontrado essa dificuldade, mas o campeonato tem demonstrado isso. Mas o leite já foi derramado e não adianta chorar. O momento de reagir é agora. A diferença é de apenas três pontos do terceiro colocado Brasil de Pelotas para o décimo colocado Vila Nova. Detalhe, vale lembrar que o time goiano é o próximo adversário do Tubarão. Olhar para baixo tem um bloco ali. Olhar para cima está muito próximo. Então, você não pode cochilar. Então, por isso que essa semana que tem para trabalhar, foco, 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 foco total para buscar resultado.